Um relatório produzido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás aponta que Goiânia tem três pontes com situação estrutural crítica e uma em condição ruim. E após as últimas chuvas com enchentes em vários pontos da cidade, nossa equipe foi conferir de perto os estragos. Quem trafega por cima das avenidas T63 e T9 não vê nada de errado. Só que o problema está onde os olhos dos motoristas não chegam, embaixo das estruturas. Por baixo é possível ver os pilares de sustentação das pontes com fissuras e deteriorações da forte enxurrada. Problemas que começaram a aparecer após as últimas chuvas. Veio verificar e constatou que a fundação está sendo lavada para o leigo entender melhor. A proteção que a gente tinha, que eram as pedras de enroncamento aqui, elas foram levadas pela força das águas e agora está mostrando a fundação. E essa proteção deve ser recomposta para evitar que lave mais ainda a base da ponte e ela perca o suporte de carga. Dois pilares de sustentação da ponte de ligação da avenida T63 está com as guias de sustentação expostas. Os pedregulhos, que faziam a parede de contenção, foram arrastados córrego abaixo. Se a gente não tomar providência, a água vai lavando, vai lavando e vai tirando a sustentação. Aí ela podendo até vir a ceder. Essa daqui, se não tomar providência, com o passar do tempo e com o excesso de carga por cima, ela pode vir e dar um degrau entre a pista e a própria ponte, porque ela não vai ter o suporte mais que tinha quando do seu projeto. O último relatório do CREA, divulgado em 2023, mostrou que 80% das pontes e viadutos de Goiânia possuem sérios problemas estruturais, provocados pela umidade com alto grau de deterioração. Anualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás realiza uma vistoria e, logo em seguida, elabora um relatório com as principais correções infraestruturais que precisam ser feitas nas pontes que existem na capital. Nós estamos abaixo da ponte da Avenida T9. E é possível observar que toda a estrutura dos pilares de sustentação dela está afastada de um paredão que foi construído pela Prefeitura de Goiânia e que contém a água que desce pelo córrego Cascavel. Só que o problema, na verdade, está aqui embaixo. Ele está faltando um pouco de terra, o aterramento, na verdade, que faz essa parede de proteção ficar sustentada. Caso isso não ocorra, automaticamente essa parede pode ruir por conta da força da água, prejudicando a sustentação da ponte e colocando em risco a integridade física da população que trafega logo aqui em cima. Depois das constatações durante a vistoria, o órgão vai encaminhar as intervenções corretivas que precisam ser feitas com urgência para garantir a segurança de quem trafega pelas pontes, prevenindo que aconteça acidentes. A gente vai fazer, logo após o período chuvoso, o mesmo trabalho que foi feito nos anos anteriores, que é o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, Goiás, a PUC Goiás, Pontifício Universidade Católica de Goiás e o CREA Goiás. Juntam os três e fazem o levantamento dessas pontes e viadutos aqui do estado de Goiás e após a gente faz a conclusão e mostra esse trabalho, esse relatório técnico para o poder público.